Pararáará Boa tarde meus amigos da internet Boa tarde a todos Está no ar para todo o Brasil e para o mundo inteiro Mais um show do esporte Show do esporte Que está voltando aqui no estádio Herbert Richards Colégio Marista São José Depois de três semanas Três semanas De folga Aqui no Marista São José E o gol, que é isso Gol 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 do Cobreloa Cara Foi um golaço Márcio Branco Abriu o placar Não tem um minuto de jogo Nem um minuto de jogo tem O Márcio Branco chutou E o Luiz Fernando Sofreu o gol A infelicidade do Luiz Fernando Acabou num momento triste Sofrendo o gol Cobreloa sai na frente com o Márcio Branco Um para o Cobreloa Zero para o Manchester City Meus queridos, o show dos mortes está no ar Comando do diretor responsável Da TV Globo Mário Vasconcelos E diretor de jornalismo Da TV Globo Isabela Farias Vamos lá Isso aí é o André Lopes Jogou no Fabrício O Márcio Branco Já fez um a zero Nem um minuto de jogo teve O cara ainda fez o gol Saiu o Gustavo Atrasou para o Renato Marcelo Rezende Lançou o Otávio Garrido Me ajuda Me ajuda aí Me ajuda aí Bom Isso aí é um tapa na cara da sociedade Grande José Luiz da Atena Do Da Bandeirante Que ele está acompanhando aqui o show do esporte E o Otávio Garrido Cobre o lateral Jogou no Júnior César O Júnior César joga no André Lopes André Lopes vai pela lateral direita Ele cruza E o gol Do Manchester City Já começou o jogo com mais um gol Gol do Otávio Garrido É isso aí É isso aí Foi um golaço Foi um gol de placa Um para o Manchester City Um para o Cobreloa O Otávio Garrido fez o gol O Beto não pegou E a bola foi na rede Vamos lá gente Esse jogo Provece ser Ser corrido É lá e cá Vai ser tomar lá e dá cá Júnior César perdeu para Dudu Dudu sai com bola e tudo Mas aí o Ô louco Foi o André Lopes Que quase perdeu Renato Marcelo Rezende Corta para a grade Lateral para o Cobreloa Isso aí Vai vendo Vai vendo Aí o Marcinho Cobre lateral Marcinho jogador do Cobreloa Jogou no Guilherme Correia Tem o Fábio na zaga Ele prefere jogar Rafael É o Rafael O árbitro manda seguir Rafael ficou na indecisão Passarinho na ponta direita Contra Gustavo Márcio Branco Contra o Júnior César Júnior César Ganhou dele Jogou no Fabrício Marcos Júnior César Daqui a pouco tem mais um jogo emocionante Esse aí é André Lopes Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Vamos lá Márcio Branco Márcio Branco Perdeu para o Marcos Rafael tenta ganhar Está aí o Fabrício Contra Passarinho Fabrício Perdeu para o Rafael E lá vai Passarinho Passarinho joga no Márcio Branco Ele que fez o primeiro gol do Cobreloa Jogou Pegou o Luiz Fernando Vamos lá O Otávio Garrido Não pegou essa O Beto está jogando Olha a jogada Olha a jogada Cláudio Perdeu o Rafael Perdeu para o Gustavo Show do esporte E o Otávio Garrido Vai em cima do Beto O Beto segura Beto que no último jogo Vinha feito a barba Está irreconhecível Está aí o O Márcio Falta em cima do Cláudio Mas aí o Márcio Vez a cobrança Fábio na lateral direito Ele carrega pela lateral Joga em Márcio Branco Rafael Vamos ver o que o Rafael Vai fazer aí Olha o levantamento Quem é que vai Ninguém Ninguém vai O melhor futebol do mundo Aqui no show do esporte Agora Horário brasileiro De verão de volta E as noites vão ser mais curtas Com o horário de verão Noites mais curtas Dias mais longos E hoje o Otávio Garrido Cabeceou E o Beto segura Beto lança O Rafael O Rafael está bem marcado hoje Está muito bem marcado O Rafael Renato Marcelo Resende Corta para o Rafael Vamos ver o que ele vai fazer Márcio Branco Passou pelo E o Júnior César O Júnior César chegou Não teve medo Não teve medo de nada Jogou a bola para fora E é lateral para o time do Cobreloa com Eduardo Fábio No pé Olha aí Olha o perigo Luiz Fernando segurou O André Lopes conseguiu Chutar para frente Luiz Fernando foi bem Defendeu bem Está um a um O jogo está empatado Daqui a pouco tem A turma dos radialistas Jogando O Roma contra o Independiente Lá vai o Fábio Jogou no Márcio Branco Daqui a pouco tem o Júcio Ricardo Daqui a pouco tem o Faustão Daqui a pouco tem o Alborguete O que é a turma A turma do rádio Do rádio AM Rádio nervoso Lente nervosa Não tem a Lente nervosa Lente nervosa Vou mostrar no Rezende Que criou Com eles a boca maldita Parou o jogo Falta O árbitro Marcou a volta Em cima do Rafael Ele vai fazer a cobrança Um para o Manchester City Um para o Cobreloa Quem vai fazer o gol Quem vai ganhar Só Deus sabe Só Deus sabe Olha a jogada O André Lopes Chutou para frente Eduardo ganhou Eduardo joga em Rafael Rafael carregou Vai que é sua Rafael Joga em Joga em Fábio Otávio Garrido Fabrício Marcos Perdeu para o Márcio Márcio lança Rafael Rafael joga em Márcio Branco Tiro de meta É o show do esporte Em breve vem aí Mais um campeão de audiência Os telejornais Inteligentes Que o show do esporte Vai estar lançando Em breve aí Com notícias Reportagens especiais E os gols Com a minha qualidade Do gavião fantástico Para retribuir O carinho E a audiência Que vocês tem Lá na internet Vocês estão Registrando na internet E agradecendo a todos Pela moral de sempre Vamos lá Agradecendo a todos Pela moral Muito obrigado Marcos está jogando Júnior César Está 1x1 Marcos Um novo gol Pode ir O Gilson Ricardo O Gilson Ricardo já chegou Depois eu falo O Gilson Ricardo O Gilson Ricardo Já teve outra linha Do governador Depois eu falo Ele Vamos lá Vamos lá Marcos Marcos Lança número 7 Passarinho Contra Marcelo Renato Marcelo Rezende Aí o Gustavo Ganhou Vai Gustavo Vamos lá Gente Gustavo Sai jogando Manchester City Cobrelua Esse é o Cabrício E o Fábio Jogou para fora Fábio jogou A bola Para fora Bola do Gilson Ricardo Vamos lá Vamos lá Gente Olha o Gilson Ricardo Aí Gilson Da Rádio Globo Foi da Rádio Globo Agora está na Rádio Bradesco Esportes 91.1 FM E ele é Flamengo Igual a você Parceiro Você é Flamengo Também Certo Você pode falar Com ele Que ele vai Estar lá Com o Zé Carlos Araújo Mais tarde Flamengo Atlético Mineiro Atlético Mineiro É inimigo Que a gente está Cansado de bater Né Gilson É claro Sai o grande Gilson Ricardo E o Beto Vai sair jogando Está aí O Fábio Está 1x1 Gilson Ricardo Gilson Ricardo Vem daqui a pouco Gilson Ricardo É uma boa Lateral Marcos jogou a bola É Marcos 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 está com a saúde Para mandar Está longe Está bem Ganhou Medalha de ouro Na Olimpíada Em arremesso De bola Longe do campo Medalha de ouro Para o Brasil Isso que o Galvão Vai falar em 2016 Vamos lá Fazer o que Galvão vai estar lá E os outros Emissoras também Luciano Duvalli Né Galvão vai estar lá Galvão é Galvão Arrebande com o Luciano Duvalli Se o Luciano Duvalli Estiver Né Em 100% A Record Com o grande Maurício Torres Com a grande equipe A Record Também vai estar no Rio de Janeiro Grandes profissionais Da comunicação No Rio de Janeiro Aqui em 2016 Jolimbeira do Rio de Janeiro Vamos fazer o seguinte Vamos para o primeiro break Comercial E voltamos em seguida Com a continuidade Desse clássico E o Camarada Faz um negócio desse Voltamos em seguida Com o show de artistas Voltamos já Ô meu querido Beleza?